Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente, tudo bom? E junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui no Corridor of Hell, que é o novo aqui, Tower, só que corredor, né? E hoje nós vamos fazer aqui o desafio da fumaça, gente. Então, bora lá, o link do jogo vai estar... Vai estar aí na descrição. Gente, vamos comprar, peraí, que eu nem sei onde é que eu vou fazer aqui as coisas. A gente ativou o tempo, você compra aqui, viu? Vou comprar! Viu a rica, Pedro? Vai, compra! Gente! Ah, quando alguém compra, fecha, não tem como comprar de novo. Sério? Aham. Tá, tá ativado aí, vai, 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 vai. Gente, eu posso ser nuvem nesse jogo aqui, porque é recém que eu cheguei nele. Ah, que chique que tem um negócio escrito youtuber na cabeça da Natasha. Aí vocês me perguntam assim, Nath, como é que você tem tudo isso de dinheiro? Comprei. Pra gravar esse vídeo, gente. Comprou. Enfim. I want, I got it. Nossa. Pra rir na mão, né? Bom... Esse aqui tem que passar de lado, gente. Porque esse daqui não tem como passar de frente. Eu vou... Nem de lado eu consigo. Mentira. Ah, entendi. Beleza. Passei aqui, gente. Ai, que peso. Tá, o ruim é que eu não conheço muito bem as fases, então... Será que eu consigo chegar até o final tem 4 minutos e já ativaram? Vai, Nath. Ai, meu Deus. Quem é que passou? Que bom bicho? Eu não sei. Não tem. Tá. Aparece no chat igual no show. Tá aqui. Foi a Natasha. Ah, não. E, gente, esse jogo, pelo que eu vi, o criador é brasileiro, né? Sério? Eu não sabia. Eu acho que é. Eu vi um dos criadores lá no final, aparecem os criadores. Eu não sei se são os criadores, sei lá. Aparece dois meninos lá. Ah, não. Morri, gente. Eu tô na penúltima. Eu vou chorar. Vem, morri na penúltima. Tá, gente. Eu vou tentar ficar passando. Gente, a gente cai aqui que nem uma esfirra. Ah, e eu tenho a tag de youtuber, gente. Liga, morri. Eu cheguei aqui, eu já tinha, né? Ai, porra. Mas dá de comprar também. Dá não, não. Dá não. Não dá? Não. Ah, então... Enfim, gente. Tá, bora lá. Mostra. Vê se eu consigo voltar onde eu caí. Ah, eu tava passando. Não, gente. Tá bom. Tá ficando a população desse jogo. Eu não gostei. E aí eu dou deslake aqui, né? Criador, se você tá vendo esse vídeo, me bote como youtuber. Não. Dê a tag de youtuber pro Kaoan. Dê a tag de youtuber pro Kaoan, pelo amor de Deus. Hashtag tag... Não, pera. Hashtag tag de Kaoan. É hashtag todos com Kaoan, que isso não é? Nossa, é como se ele estivesse, tipo, sofrendo. Hashtag somos todos Kaoan, que isso não é? Hashtag somos todos pandinhas. Hashtag vai acabar o tempo. Vai, Natasha. Hashtag vai acabar o tempo. Ai, não me bota a pressão. Vocês sabem que eu não passo sob pressão. Ai, mas não vou passar mesmo. Mas não precisa passar pelo... Pelo coisa. Ai, Natasha. Ai, vai dar tempo. Nossa, dez segundos. Ai, morri. Nem vi que o negócio matava. Mas cheguei no final, gente. E quanto que ganha quando passa? 80, diz o dia. 80. Calma que eu vou comprar aqui. Comprei, gente. Vamos lá, vamos de fumaça. O ruim é que o desafio fica bem difícil, porque, tipo, a gente já não sabe jogar direito. Né? A gente tá com mais espaço agora. Morreu no mesmo lugar. É que ali é bugado, sei lá, na hora que você vai pular, parece que ele não pula. É o coisa aí normal. É, o pulo parece que ele é meio, sei lá. É, não tem como você pular duas vezes. Tipo, já em seguida. Acho que você tem que esperar um pouco. Tipo, ele tem um pouco mais de gravidade do que o Thor. Não sei explicar. É, é. É que, tipo assim, o Avatar é um pouco mais pesadinho, vamos dizer assim. Ele não tem toda leveza. Eu acho, sei lá. Tá mais sentindo? Não, eu tô sentindo. Eu tentando explicar. Toda a liberdade do Thor. Tinha como passar por outro lugar, na vermelha? Tem dois opções. Dois opções. Ah, gente, eu nem sei onde é que eu tô indo. Eu só tô indo, sabe? Eu tava indo pro lugar mais difícil. Tá, beleza. E agora, Natasha? O quê? Aqui, a paredona. Ah, eu vou descer. Pera. Ah, não. É pra descer? É desce. Mais cuidado. Tá, beleza. Gente, eu nunca passei uma torre dessas aqui. Quer dizer, torre não, né? Corredor. Nem eu. Até eu me acostumava a ser disso. Eu na casa sou pro do Thor e aqueles nexos. Nós já estamos aqui, ó. Nossa, pro do Thor. Com licença, bem. Ai, vocês são muito pro. Eu morreu ali, só vi os bonecos do G sumir. Para, mulher. Não briga comigo, não. Eu vou com o cuidado, porque a última vez eu caí no buraco. Eu vou de ladinho. Boa, Dan. Olha, o Hello. Ai, meu Deus, eu vou quase me morrer. Eu não tava na última, gente. Eu passei, me encheira. Eu passei. O que que tem no final? Tem um branco só e ganhou emblema. E tem uns bichinhos dançando e tem um portal, igual o do Thor. Calma, gente, eu vou tentar de novo. Tu ativou. Não. Não, ativa sozinho. Na hora que você já chega no final. Ai, se eu sou peça, eu te tinha apolado. Tá, gente, vamos lá, que ainda eu acho que eu consigo voltar, né? Porque tem bastante tempo. Puga 028, se você tá vendo, dei minha tag de youtubers que você acha de mim, eu sei. E Fênix também. Obrigada. Dois desenvolvedores. Beijo pra vocês. Toquem o coração de vocês. Calma, eu vou sentindo a maior campanha, sabe? Campanha K1 em youtuber. Faz umas camisetas assim, campanha, tag para K1. Pegue 4K1. Fazer uma vaquinha. Não vou entrar não no portal, gente. Não vou voltar pro começo, então... Tá, eu já tô na metade de novo, gente. Eu não consigo passar nenhuma. Se você quer que eu faça mais vídeos aqui, nesse corredor, é só comentar e deixar o like. Ah, não é 80 que ganha, não. É só 70. Ô, pobreza. Não, mas eu ganhei 80, porque eu sou youtuber. Ai, gente, DJ youtuber. Amados. Tá, ok. Voltei na fase do T, gente. É a fase do T, porque essa coisinha parece um T. Ah, geneguinha. Gente, eu tô aqui... Momento, Natasha viajando nas ideias. Né? Nas carecas. Tá, voltei na fase que eu morri. Eu vou ter muito cuidado agora. Morri. Gente, eu não sei passar. Tá, é agora, Cauã. Let it go! Cheguei! Olha o que que tem aqui. O Guga e o... E o Fênix. Eu não sei falar o nome que tem. É o Fênix, mulher. Aradá, por onde foi ele? Gente, o que que acontece se encostar aqui? Vai pro começo. Você volta. Você vai pro começo. Gente, vamos lá, então, pra mais uma partida. Gente, vamos lá. Vou comprar aqui a fumaça. Comprei. Bora lá. Ah, não. Eu odeio essa fase. Eita, essa fase é difícil. Essa fase. E eu reparei que as fases mudam de cor. É que ela era branca, eu vi. Na primeira. É, antes de a gente estar jogando, ela era branca. Gente. Ai, morri. Nossa, que difícil. É a primeira vez que eu tô jogando essa daqui. Na verdade, é a primeira vez que eu tô jogando toda, gente. Ai, ai, calma. Olha, essa fase aqui era o tava laranja na outra. Olha, que legal. Ai, meu Deus. Tá, gente, isso aqui tem que pular aqui. Abla, entendi. Ah, eu não peguei. Eu tô passando na... Olha, essa aqui tava laranja na faixa. Não, essa aí não. É da frente. Calma, eu tô atrás. Gente, o qual é bom nesse jogo? Olha, já tá na frente. Essa aqui era roxa. Ah, não, não acredito que meu pé encostou, gente. Chateado. Gente, comprem meu chapéu. Tá no Roblox. Eu não acredito que eu morri. Tô arrasada. Eu fazendo comercial. Comprei meu chapéu. Ai, gente, morri de novo. A primeira é muito difícil. Não consegue, né? Essa aqui tem que passar no meio, né? É, na verdade. Tá, vamos ver se eu não vou morrer de novo naquela terceira lá. Eu já mostro o que eu falei. Tudo bom? Ai, meu Deus. Eu não morri, tô viva. Eu tava quieto, parou e ficou quieto. Ah, tá. Gente. Não chega no final, você não vai ativar. Pera. Tá, então eu vou ficar aqui. Calma. Tô na laranja. Ah, é verdade. Essa aqui era outra cor. Gente, eu vou tentar de novo. Não desisto, eu sou brasileira. Não desistam dos seus sonhos, né? Ai, meu Deus. Tá. Agora eu vou atimar. 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 Eu vou atimar o modo fresh. Ô, carambola. Eu vou cantar a música da batata. Vai que me dá sorte. Eu gosto de barata. É, eu. Mentira. Ah. Oxi. Eu gosto. Ai, ai. Tá. Gente, a gente bebeu todinho. Só a paulinha. Nunca vou esquecer do dia que eu explodir de todinho. Gente, tudo bom? Gente, deixa o like se você gostar da Natasha. Gente, essa fase roxa é só passar. Não tem perigo? Será? Cuidado com o que vem pela frente, porque eu não acredito. Ai, essa fase me lembra aquela. Mas não lembra mais. Ai, eu tô calado aqui porque eu tô concentrado. Ah, não. Concentrado em que, mulher? Gente. Eu tô concentrado em nada. Não é. Ai. Já concentrado em nada. Azul. Mentira, eu tava vendo o meu celular. Vendo as redes sociais. Olha, gente, no meio do vídeo, ele vendo o celular. Ai, que feio. É que eu tenho que esperar, mas eu vou passar. Que feio. Que... Ai. Morri. Morri. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal do Gê e do Caô, que vai estar aí na descrição. Um beijo aqui para os inscritos que estão no jogo. Um beijão. Muito obrigada por todo o carinho. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.